Filhos e filhas de um vivo Deus 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 Amém. 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 A segunda-feira vai tentar chegar na tua vida. Não deixe a segunda-feira chegar nos seus corações. Apagando uma chama que tá sendo acesa. Sabe, Bruno? Amém. 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 E bate papo, que eu digo, tem bom cara. Amém. Amém. Os caras te amam de baixo. Amém. Amém. E a gente falava de sonhos, cara. Amém. E falava eu tenho sonho, cara. Eu não sei como e quando, mas como eu queria que meu irmão estivesse participando comigo, sabe? E a gente falava, cara, a gente ainda vai vir lá, vendo tudo que Deus tá fazendo. Deus tem contado a imboformidade no teu coração, sabe? Amém. E Jesus também não se conforma com a justiça. Amém. 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 Mas com ele a inconformidade traz amor, paz. Amém. 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 Ela possa se estender em nossas vidas Por tantos outros dias Deus não nos deixe Não deixe essa chama se apagar em nós Que nós, como os teus filhos, pai Filhas, possamos correr atrás do Senhor Correr atrás do seu coração Deus, mesmo que isso custe, pai Custe algo para nós Deus, para o Tiago custou a renúncia Custou muitas coisas E para muitos outros vão custar Pai, a nossa vida, Senhor A vida dos seus filhos Segue para esse rumo Aqueles que vão abrir mão de muitas coisas, pai E a nossa vida é para isso, pai Nós abrimos mãos das nossas vidas para servir o Senhor Para entregar nossas vidas para Ti Para obedecer o Senhor e olhar para o mundo Olhar para os perdidos, pai Obrigado, Senhor, por falar conosco essa noite Obrigado por tudo que o Senhor fez essa noite, pai Que Tu não seja glorificado através das nossas vidas Através da Tua igreja, pai Obrigado por cada um que pôde estar Essa noite junto e conosco, pai Muito obrigado, Senhor Que através de tudo isso que nós vimos e participamos nessa noite, pai Que isso possa Deus se estender através das nossas vidas Que possamos participar, pai Deus, da Tua missão, pai Muito obrigado, Senhor Nós oramos, pai Em nome de Jesus Amém, amém Obrigado De coração Quero dar, se possível, dar um abraço a cada um Até peço, se você está de carro, espera um pouquinho Me dá um abraço Quero realmente retribuir todo o carinho da igreja Dos irmãos e dos amigos Tem um açaí lá fora preparado com muito carinho Se você, eu coloquei ali, você paga com o seu coração Se você ainda está disposto a ofertar mais Pense que é um açaí talvez mais caro que você vai pagar Mas valor mínimo cinco reais, tá bom Compartilha ali, tempo de comunhão Temos roupas africanas para abençoar outros missionários, amigos meus Enfim, fique à vontade Deus abençoe Pessoal do vídeo, se puder soltar as sequências de vídeos Enquanto o pessoal, ok? Valeu gente, Deus abençoe Valeu mesmo Aplausos Aplausos